Vamos jogar um corridelas armadas Acredito que seja o mais interessante aqui Corrida Armada O modo da galera Tentar fazer alguma coisa diferenciada no Corrida Armada Quem sabe ganhar uma faz algum tempo já que eu não ganho Só fico entre os top 3 mas é ganhar que é bom Vamos jogar Deveras complicado, não estou conseguindo Principalmente que estou travando muito nas pistolas No modo antigo em que as 12 eram antes das pistolas Eu travava nas 12, agora eu travo nas pistolas Esse mapa aqui O cara morreu contigo, já estava miado então Eu perdi, perdi as pistolas Olha onde é que tem um cara Ele vai dar a cara ali Ele vai vir pescar Não vai Não vai Com zero Vai ficar parado lá naquele Spot Aquele spot de noob Tomou uma no pé Vai dar a cara Não deu a cara Tomou uma no peito Vamos ficar miando Vamos ficar miando Esse cara não vai Adiantar Opa Tomou uma no peito Então ele Miado Essa travadinha foi cruel hein Essa travadinha foi cruel Essa travadinha foi cruel Eu acredito que não Ele queria sim Só que não vai fazer Não vai ficar aqui não Tudo pronto Tudo pronto Bom Lá Bom Segue Um deles faleceu, caiu alguém lá. Ah, daí o Joe Boy, o Joe Boy vingou. Eu tava prestando atenção no cara em cima do telhado. Meu Deus, pinaceiro. Ah, daí não, mano. Aí não, velho. Puta que pariu, o cara correndo na base. Como é que ele não fez barulho atrás de mim, mano? Vai, vai, vai. Dá uma carinha aí. Fica ligado. E tinha um na base. Caraca, tomei 602 HS. Tanta faisqueira na cara. Matei aquele mesmo. Ah, quatro tiros, deu 63 de deno, mano. O Miguel tá cada vez mais triste essa arma aí. Não tô vendo ninguém. Eu só tô ouvindo o tiro. Essa cocaria ali. Mata. Vai fora, mano. Vai fora, mano. Não peguei um, pelo menos. Não sei como é que eu matei querer. Mas aconteceu. Caraca. Não mata que eu ia passar faca no líder dele. Vem aqui, mano. Vem aqui, mano. Ah, o cara tá linda, mano. Ah, olha só que cara que esse... Vamos a chupar bola sem motivo. Bagagem, uma baguizinha. Uma baguizinha pra galera se animar. Anaquecimento sempre funciona. Nossa senhora de amor. O cara é diferente mano, o cara é muito diferente. Andando no Freezing. Ele é horrível. Nunca mais deu a carga. Errou! Não deu. Dois Hs. Não deu. Peguei o ferinha ali. Ae, pimei o que eu sei. Peguei mais um. Peguei mais um ali. E dai não deu de pegar o bot Brando me acertou mano. Ah não fode mano. O bot me humilhou. Ah eu não boto mais a cara ali. E eu pichichichichichichichichichichichichich. The you go. Deu uma facadinha. O cara morreu Morreu ali. Morreu? Tá paradinha ali até. Os remédios! Fica o rapaz menino aí, que nem ganha. Ai não deu, só acertei uma bala só, achei que tinha acertado pelo menos umas 3 ali. Fica um bot parado de menino. É difícil, é muito difícil. Rapaz, é muito difícil. Ah, o cara tá ali, o J-Boy. Ele está ali. Morreu? Morreu. Nossa, deu 43 danos. Essa arma é uma. O bot caindo ali, mirado. Acabou a bala, que trem. Nossa. Caplocha. Só estourando o capacete. Nossa, deu um cara lá na pistola. Eu pinei. Eu pinei. Mas não deu. Na real, eu tava mirando no cara que tava lá atrás. Mas matou o da frente, não dá nada não né, Yogo. Eu pinei. A B2000. Eu não me nego acertar tiro com ela. Só acerto quem já tá mirado. Meu Deus. Meu Deus. Que tela fria. Ah, o J-Boy tá lá ainda. Sai daí, J-Boy. Ah, daí tinha que vir o doencinha ali por baixo. Meu Deus. Meu Deus. Ele já tá na base. Mata todo mundo. Ai, eu pinei a doze. Morreu. Aí acabou a bala. Aí acabou a bala, é triste. 78 de dano, acho que de doze. Caraca. Comecei a ver nada. Treninho encerrado. Treninho encerrado não mata. Só faz alisamento. Alisamento estético. Tira rugas. Treninho encerrado. Treninho encerrado. Treninho encerrado. Ahhhhhhh. Faltou uma, facada. Toda vida, os características estão olhando ali agora. nossa hs de 12 é tome sopa sabia que eu não ia ganhar muita ruindade para poder ganhar